Música Salve a todos, estamos em Parashat Haimot Nossa Parashat está falando sobre o serviço do Kohen Gadol em Yom Kippur O dia mais sagrado do ano Então está falando sobre um dos Vamos falar sobre um dos serviços que fazia o Kohen Gadol nesse dia É sobre os dois cabritos E pegava dois cabritos E fazia um sorteio Que colocava sobre um Sobre um colocava a palavra Para Hashem Para Hashem Outro cabrito colocava L'Azazel Então o cabrito que estava L'Azazel Fazia como corban, como sacrifício E outro cabrito que era L'Azazel Mandava com um Kohen Longe do Betamikdash Para o deserto, para uma montanha E aí empurrava o cabrito O cabrito caía E ficava com Em pedaços E fazia parte do perdão Do procedimento Do perdão Para o Amisrael A gente precisa entender a verdade Um cabrito para Hashem Tudo bem Esse cabrito para Mandar longe Alguns quilômetros Deixa ele cair na montanha O que quer dizer isso? A gente não conhece isso tanto Dentro do judaísmo Qual é o segredo disso? Então, na verdade A primeira explicação Podemos explicar De acordo com uma história De um rei Que gostava de passear E fazer passeios de culinária Todo dia Ele comia em um diferente lugar Esse rei Era lá na Polônia E chegou para uma casa de um judeu E o judeu ofereceu para ele Kishke Kishke é intestino Com carne dentro E tudo isso Essa comida O rei gostou muito Falou para o chefe de cozinha dele Por favor Pega a receita E você vai me preparar isso O chefe de cozinha Foi atrás Falou com o judeu Pegou toda a receita E aí Ele pegou a receita E preparou esse Kishke Para um evento Muito, muito especial No palácio E trouxe o Kishke Para o rei Estava esperando O que vai ser A reação do rei Se ele gostou Não gostou O rei colocou um pedaço Na boca E imediatamente Cuspiu Falou Que Qual é o que você Gosto Aí o chefe de cozinha Se assustou Falou O rei Desculpa Desculpa Eu vou Eu vou Eu vou pesquisar O que aconteceu O que aconteceu Ele volta para um judeu Falar Olha o que aconteceu Falou O judeu Calma Vamos passar toda Vão passar tudo O que você fez E você pegou O intestino Colocou carne Deu tudo certo Então Qual é O que aconteceu De repente O judeu Fala para ele Um segundo Você comprou O intestino No açougue E o que você fez Depois O chefe de cozinha Falou Como você falou Coloquei a carne Dentro Falou O que Você não lavou O intestino Antes Falou Não Falou Claro que vai ter Um gosto ruim A mesma coisa A gente aprende Uma pessoa Para fazer chuva Ele precisa se aproximar Para Hashem Ir para a sinagoga Tia de um quipu Certo Mas uma coisa Muito importante Se afastar Do pecado Afastar Todas as coisas Que faz Ele pecar Isso é uma coisa Muito importante E por isso Tem um cabrito Que ele é Hashem Para se aproximar De Hashem Tem um cabrito Que a gente Afasta Totalmente Afasta Até a montanha Quilómetros E afasta O Yetzir Afasta Todas as coisas Ruins Da pessoa Uma pessoa Ele precisa Para fazer Chuva E precisar Como está escrito Em um passuk Surmerá Afasta Do ruim E faz O bem Isso é a primeira Explicação Segunda Explicação É O que quer dizer Esse cabrito Que precisa Afastar Para Asas Verdade Se a gente Pensa Uma pessoa Que fez Pecados Ele quer Fazer Chuva Então Claro que Precisa Se confessar Precisa Fazer Tudo isso Precisa Receber Sobre ele Que não Vai fazer De novo Tudo bem Mas a pergunta É Tem uma coisa Que Como se fosse Faz ele Que ele fica Preso Com o pecado Que não Deixa ele Fazer Chuva Qual é a coisa Que faz isso É a autoestima Dele E ter Autoestima De pecador Ou ter Autoestima De tzadik Como ele Se olha No espelho Se ele Fala Sempre Eu Nunca Vou Conseguir Eu Já Estou Com isso Se ele Se olha Como uma Pessoa Um pecador Então Não tem Muita chance Mas se ele Se olha Como uma Pessoa Que sempre Pode Se aproximar Ele se afastou Mas ele Quer se aproximar Isso que vai Fazer Quando no final Vai fazer Chuva Onde a gente Está vendo isso A famosa História Tinha O Rabi Meir Rabi Meir Balanés Ele tinha um mestre Chamava Elisha Elisha Esse mestre Ele era tão Grande Que ele queria Entender coisas Lá no céu E quando ele Tentou entender Ele acabou Entendendo Errado Isso que fez Que ele Saiu do Caminho Saiu do Caminho Deixou Toda a Torá E Mitzvot Saiu E todos Os Chachamin Se afastaram Dele Todo mundo Deu para ele O apelido Acher O outro Só Rabi Meir Ficou com ele Rabi Meir Estava continuando A aprender Torá Dele Falava Rabi Meir É como se você Você tem um Romã Tem casca Dá para comer Ou não dá para comer Você tira a casca Você come A fruta A fruta Mesma coisa É isso que eu estou Fazendo Era um dia De um Kipur Rabi Meir Estava junto Com esse Elisha Esse Elisha Estava sobre o Cavalo E Rabi Meir Estava andando Aí no momento Elisha Fala para Rabi Meir A gente chegou Para o limite Você não pode Continuar mais A gente sabe Que Shabbat E um Kipur Não pode andar Mais Que dois mil Amot Quer dizer um quilômetro Fora da cidade Então ele falou Volta para trás Falou para Rabi Meir Rabi Meir Ouviu isso Ele falou Você volta Você que precisa voltar Faz desculpa Qual o problema Faz desculpa Volta para a tua Elisha Fala para Rabi Meir Eu gostaria muito Mas Eu ouvi lá Pertudo do Baita Mekdash Que saiu uma voz Celestial Ele falou assim Shuvu banim Shovavim Voltam Os filhos Rebeldi Fora o outro Falam O outro Quem é o outro Eu Todo mundo Me chama de outro Então todo mundo Pode fazer Chuva Eu não posso Fazer Chuva Assim que falou Para Rabi Meir Pergunta Nossos sábios Será que Hashem Fechou a porta Para Elisha Para fazer Chuva Isso que Ele queria falar Na voz celestial Nos sábios Explicam Uma explicação Muito, muito forte Hashem Na voz Celestial Queria Incentivar O Elisha Fazer Chuva Não Fazer ele Desistir Então o que Quer dizer Essa frase Voltam Filhos rebeldes Fora o outro Queria Aí a gente Vai perguntar Mas será Que é isso Mas como Elisha poderia Entender Tem aqui duas Explicações Totalmente Contraditórias Como ele Poderia Entender Que essa Mensagem Divina Vem Fazer ele Voltar Fazer Chuva E não Desistir A resposta É Para fazer Alguém Desistir Não precisa Uma voz celestial Hashem Simplesmente Pode deixar Ele Ele já Vai Desistir Já Não vai Fazer Chuva Se tem Uma voz Celestial Se Hashem Fala Com a gente E não quer Que a gente Vai Desistir Ele quer Aproximar A gente Que a gente Vai Querer Mesmo Vai Querer Se aproximar Isso Que a gente Está Aprendendo É isso Que a gente Precisa ver No autoestima Da pessoa Precisa Ter uma Autoestima Positiva Depois do pecado A autoestima Da pessoa Eu sou pecador Eu sou fraco Isso precisa Afastar Totalmente Essa imagem E isso É muito importante Não somente Para a pessoa Mesmo Mas para os Filhos Da pessoa Uma pessoa Que tem um filho Que não está Indo no caminho De Toral E Mitzvot Precisa Aproximar Ele É muito importante De olhar Ele Como uma Pessoa Como o filho Dele Como o filho Dele Que agora Está Numa situação Ruim Mas Não é Que ele É ruim Como se fala A frase famosa Em hebraico Se fala Não tem um filho Que está sentindo Ele tem Uma dificuldade Isso é uma coisa Muito importante E qual é a dica Para poder Transmitir Isso para ele Somente Olhando ele Qual é Qual é o caminho Que precisa usar Para poder transmitir Que vai ter Essa autoestima Positiva E que Isso que vai Fazer ele Voltar A resposta É de acordo De uma história Muito bonita Que aconteceu Na época Do Rav Steinman Tinha lá Em Bnebra Com uma família Que o filho E começou a crescer Começou a deixar Pouco a pouco Começou a deixar A religião Deixou no final Tudo Foi morar Com o tio Dele lá Em Tel Aviv E deixou Todos os mitos Até Que ele Conheceu Uma Uma moça Que não é judia E queria Casar com ela E o tio Ficou muito Assustado Começou a falar Com ele Mesmo que o tio Não era religioso Mas então Falar para ele Que você está fazendo Seus filhos Não vão ficar Judeus Que você está fazendo Uma coisa errada Mas não conseguiu Convencer ele Até Que falou O tio Para ele Olha Não sou rabino Não sou longe disso Mas eu quero Te falar uma coisa Se você está Decidindo uma decisão Dessa Você deve Ir um dia Para a sua família Vai lá Falar com eles E conta Isso para eles Você deve Isso para a sua família Você não tem como fugir É verdade Combinar um shabat Que vai passar Com a família Já fez condições Que nesse shabat A família Não vai pedir Para ele guardar O shabat Ele tem o costume Sempre de fumar Cigarro Então a família Aceitou A família Recebeu ele Muito bem Ouviu O que ele falou Que ele vai casar Com uma goiá Uma moça Que não é judia Então ficam Muito tristes Estavam muito Muito difíceis E o pai quase desistiu Do filho dele Até que a tarde Ele falou Sabe o que Eu vou fazer Um esforço Falou para o filho dele Tem agora uma aula Do Rav Steinman Você quer ouvir Vir comigo Estava com surpresa Que o filho Aceitou De ir Foi para ouvir A aula Depois da aula Eles foram Para o Rav Steinman Receberam uma brachá O Rav Steinman Ouviu a história Aí o jovem Estava esperando Que o Rav Steinman Vai Vai dar para ele Mussar Moral Mas o Rav Steinman Perguntou para ele Olha Nesse tempo Que você deixou A Toráia em Mitzuot Todo esse tempo Todos esses anos Você tinha momentos Que você pensou Voltar e fazer Tshuva Tinha esses momentos Ele falou Sim Tinha Eu me lembro Quatro vezes Que eu queria fazer Tshuva Rav Steinman Falou quatro vezes E cada vez Quanto tempo era Mais ou menos Dez minutos Falou Rav Steinman Você tem Quarenta minutos Que você pensou Para fazer Tshuva Olha Eu não tenho Nunca tinha Quarenta minutos De Tshuva Eu tenho Estou com inveja De você Aí desejou Shabbat Shalom Shavuat Tov Esse jovem Já foi embora Voltou para a casa Em Tel Aviv E aí Depois de um tempinho Deixou tudo Voltou Para a família dele Voltou A fazer Toráia em Mitzuot E ficou Depois E ficou um rabino Perguntaram para ele O que aconteceu Por que você Queria ouvir O Rav Steinman Você é uma pessoa Tão longe Por que você Queria ouvir ele Aí o jovem Contou O segredo Falou Esse é o rabino Rav Steinman Eu me lembro dele Muito bem Muitos anos atrás Quando tinha nove anos Ele chegou Para a nossa escola E perguntou Perguntas Sobre o estudo Sobre a Igmará Perguntou Todo mundo Perguntas fáceis E cada um Depois de responder Recebeu uma bala Para mim Quando ele perguntou A pergunta Eu pensei Pensei Não sabia responder Aí ele perguntou Uma pergunta Ainda mais fácil Pensei Também Não conseguia responder Aí uma pergunta Ainda mais fácil E ainda Fez de tudo Para me lembrar E não consegui responder Depois da aula O rabino Chega Até esse menino E fala para ele Olha No judaísmo A recompensa Não é sobre Os resultados É sobre o esforço Todo mundo da classe Se esforçou Para responder Uma pergunta Você se esforçou Para responder Três perguntas Por isso Você merece Três balas Falou O jovem Nunca vou esquecer Dele Ele pensou Sobre o meu esforço Ele não Me olhou Como uma criança Que não sabe De nada E olhou Como uma criança Que está se esforçando Por isso Eu queria Ir lá E ouvir ele É isso O segredo Para poder Aumentar A autoestima Positiva E afastar A autoestima Negativa É de Focar No esforço Mesmo pequeno Tentar fazer Que a pessoa Ele pensa Sempre sobre esforço O que que dá Uma autoestima Negativa Fala Nunca vou conseguir Chegar De ser Essa pessoa Mas Hashem fala Você não precisa Chegar De ser Essa pessoa Você precisa Só fazer O esforço Cada esforço Está valendo Isso é o segredo Para cada um Para afastar A autoestima Negativa Esse Azazel Esse cabrito Que vai lá Para Azazel Longe A autoestima Negativa Focar Sobre o esforço E também Para o filho Focar Falando Faz o esforço Pequeno E é assim Que a gente Acredita na pessoa A gente acredita Nesse filho Ele vai ter Autoestima Positiva Isso que vai Fazer ele Voltar Isso que a pessoa Vai fazer Vai fazer Chuvar Então duas respostas Se ir lá Azazel Cabrito que vai lá Azazel Se afastar do pecado Essa é a primeira coisa Para poder se aproximar Para achar E precisar Se afastar do pecado Segunda coisa Autoestima Negativa Colocar ele Bem longe Da gente Sempre ter Uma autoestima Positiva Ter Acreditar Que a Shem Vai nos ajudar Para poder Fazer uma Tchová Sincera Quando uma pessoa Tênes A autoestima Positiva Sempre vai conseguir Shabbat Shabbat Shalom